Quer saber como pegar empréstimo no BNDES? Como conseguir uma linha de crédito para a sua empresa através do BNDES? É sobre isso que vamos falar hoje, então assiste até o final. Meu nome é Eduardo, eu sou contador, nós somos especialistas na área financeira, na área de solicitação de crédito. Nós vamos aqui fazer esse conteúdo para você, para tirar suas dúvidas, beleza? Agora, antes de a gente começar, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos ao vídeo. Pessoal, como pegar empréstimo no BNDES? De forma bem resumida, você não vai conseguir ir diretamente até o BNDES solicitar um empréstimo, porque o BNDES não tem agência, o BNDES não é um banco que tem uma agência onde você pode ir lá e falar com o gerente. Agora, o BNDES permite que você faça essa solicitação de empréstimo, de financiamento, através dos bancos conveniados, que praticamente todos os bancos tradicionais, eles têm autorização do BNDES para intermediar essa captação de crédito. Então, você tem a sua conta no banco X ou no banco Y, você vai procurar o seu gerente da sua conta e você vai pedir para ele fazer uma simulação e intermediar essa captação de crédito junto ao BNDES. Então, toda a documentação vai ser mandada para o seu banco, para o seu gerente, e o seu gerente vai intermediar essa documentação e essa linha de crédito junto ao BNDES. Então, esse é o melhor caminho. Agora, antes de você começar esse processo, eu recomendo que você faça consultas de SPC e Serasa no seu nome, no CNPJ da sua empresa. Verifique se você tem toda a documentação, as certidões negativas da sua empresa, se você não tem nenhum débito aí tributário que possa te atrapalhar, porque isso vai influenciar, beleza? Então, era isso. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com o máximo possível de pessoas, beleza? Grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!